4 de outubro, Moçambique comemora o dia da paz. Se você quer saber muito mais sobre essa data histórica de Moçambique, fique ligado ao canal e assista o vídeo até o final porque você vai saber mais uma história de Moçambique. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal África Brasil na tela. Para você que está aí desse lado, se ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Ative o sino das notificações para não perder novidades que eu vou trazer aqui para você. Compartilhe com os outros. Deixe aquele likezinho, fortaleça o nosso canal. Então, sem mais dilongas, vamos ao nosso conteúdo. A luta contra o colonialismo português em Moçambique começou em 25 de setembro de 1964. Essa luta durou dez anos e que, no dia 25 de junho de 1975, proclamou a independência total e completa de Moçambique. Após a proclamação da independência nacional, Moçambique ainda entrou em mais um conflito interno, isto é, uma guerra civil. Uma guerra que matou muitas vidas moçambicanas, destruiu muitas infraestruturas sociais, como escolas, pontes, estradas, hospitais, hospitais e mais. E esse conflito interno durou 16 anos de guerra. No entanto, ao longo desse tempo do conflito interno, sempre houve negociações para o cessar do fogo, o cessar da guerra, mas sempre resultou em um fracasso. Só em 4 de outubro de 1992, foi assinado o Acordo de Paz, um acordo para cessar o fogo e pôr o fim do conflito armado que durou 16 anos. Esse acordo de paz foi assinado em Roma, com ambas as partes, o governo moçambicano, representado pelo presidente Alberto Joaquim Chissano e da oposição, o Afonso de Acama. E contou também com a presença da comunidade internacional, assim como também da comunidade Santo Egídio. Apesar deste dia ser celebrado como dia da paz e da cessação dos conflitos armados em Moçambique, também é considerado como dia da reconciliação. E dizer que esta guerra civil começou em 1976, um ano depois da proclamação da independência nacional, e alastrou-se até 1992, o ano em que foi assinado o Acordo de Paz em Roma. No entanto, o Acordo de Paz assinado em Roma deu início ao processo de multipartidarismo em Moçambique. No entanto, Moçambique começou a seguir as diretrizes democráticas em 1994, e no mesmo ano foi a realização das primeiras eleições multipartidárias em Moçambique, que deram vantagem ao candidato do partido no poder, o Alberto Joaquim Chissano, como presidente de Moçambique. Então, amigos, eu vou cortar a nossa história sobre a guerra civil e acordos de paz em Moçambique, porque ela é muito longa. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo histórico, tanto de Moçambique, que levou tanto ao regime democrático e às primeiras eleições multipartidárias naquele país. Se você gostou, não se esqueça, deixe o joinha, compartilhe com os outros, inscreva-se se ainda não é inscrito, ative o sino das notificações para não perder mais novidades que eu vou trazer aqui para você aí deste lado. Então, fica marcado o nosso encontro no próximo vídeo. Valeu!